Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade. E nada mais atual do que discutir o farmacêutico e a indústria de medicamentos. O papel do farmacêutico hoje faz-se essa indústria multinacional gigantesca de medicamentos. E para falar comigo aqui, enquanto você aqui no estúdio da Rádio e Televisão da Unicamp, o professor João Ernesto de Carvalho, que é diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, e a professora Wanda Pereira Almeida, que é coordenadora do curso de graduação do curso de Ciências Farmacêuticas. Eu sou Marcos Vinícius Osores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bem, eu queria começar com uma pergunta mais genérica para introduzir o assunto. Vamos só recordar um pouquinho. Até cinco décadas atrás, ou um pouco menos, o farmacêutico era uma das pessoas mais importantes das cidades, se não das grandes, das pequenas e médias cidades. Ele era a figura mais importante. Primeiro que quase que não tinham médicos nessas cidades, quando tinham poucos, e todo mundo recorria à farmácia. Mesmo porque o farmacêutico é quem produzia a medicação. Ele era conhecido como o boticário, manipulador de sais e tal. Ele produzia a medicação. A indústria era incipiente nesta época. E ele também fazia o diagnóstico. A maior parte dos diagnósticos, todo mundo vai lembrar, meu pai era um farmacêutico para fazer diagnóstico. Tudo mudou. Mudou. Hoje em dia não é mais. Hoje nós temos uma grande indústria, poucos farmacêuticos manipulam a medicação. Hoje em dia são pouquíssimas farmácias de manipulação. E eu queria perguntar para vocês, qual que é o papel do farmacêutico hoje face nesse mundo dominado pela grande indústria de medicamento? João. Hoje o papel do farmacêutico mudou bastante. Perfeito. Desse farmacêutico que tinha uma grande influência. Eu lembro que eu sou lá da Moca, de São Paulo. Nós conhecíamos o nome dos farmacêuticos das principais farmácias da região. E que você ia lá conversar com o farmacêutico. Ia se consultar. Ia se consultar com o farmacêutico, que muitas vezes ele era um prático, ele não era nem formado em farmácia. Mas hoje ainda você, toda vez que o indivíduo tem algum problema, ele ainda vai na farmácia. Ele ainda vai na farmácia. O que muda um pouco é que hoje aquela farmácia que pertencia a uma pessoa está sendo substituída pelas grandes redes. Então, está quebrando um pouco esse papel do farmacêutico, que é interessante, é histórico. Ele tinha até um papel político importante. Era o farmacêutico, o médico, o advogado, que eram as pessoas importantes que tinham uma influência política. Como é que você vê hoje, Wanda, qual é o papel do farmacêutico hoje? Bom, é verdade... Você disse que hoje ele atua em várias áreas. Sim. Quais são as áreas de atuação do farmacêutico? Antes a gente conhecia o farmacêutico só atrás do balcão, manipulando medicação e atendendo. O que ele faz hoje? Hoje, ele tem uma atuação na indústria farmacêutica, mas trabalhando em diversos setores dentro da própria indústria. Isso vai desde assuntos regulatórios, pesquisa e desenvolvimento e até mesmo controle de qualidade de insumos e produtos dentro da indústria. Bom, ele atua, continua atuando na área de análises clínicas, bastante relacionada ao diagnóstico de doenças. Então, isso tem ainda uma relação que foi comentado no início dessa entrevista, de que o farmacêutico era a pessoa que fazia o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele ainda é compartilhado com o farmacêutico atuante na área de análise clínica. Na área de análise clínica. Isso. Bom, ele atua também na farmácia hospitalar e na questão do balcão, vai muito além de dispensar. A tendência hoje é ter um resgate desse papel do farmacêutico como alguém que cuida do paciente, que dá atenção a esse paciente. Porque ele é, na verdade, a última pessoa que entra em contato com o paciente quando ele vai tomar o medicamento. Então, eu queria recuperar um pouco esse papel do farmacêutico que atua na farmácia direto. Uma que foi a mudança da legislação, que obrigou que você tivesse sempre um farmacêutico presente o tempo da abertura da farmácia. Não é isso? Antes, um farmacêutico que dava nome para uma cadeia inteira de farmácia, se bastava, ele dá o nome, era um prático. Estou indo no que você falou. Hoje, existem mais ou menos 428 faculdades de farmácia no Brasil todo. Mais para produzir este profissional que fica no balcão. Agora, qual é o papel que ele deveria ter real nesse tratamento? Você vai numa farmácia na prática, você pede o farmacêutico que lhe dá e não te instrui. Isso é a realidade do que você chega com a receita médica e ele não fala. Você diz que tem que resgatar esse papel do farmacêutico. Qual é esse resgate do papel do farmacêutico? Então, primeira coisa, é importante diferenciar, destacar, na verdade, que nem sempre a pessoa que está dispensando o medicamento para o paciente ou para a pessoa que chega na farmácia é o farmacêutico. Esse é o primeiro ponto. Não é evidente que aquela pessoa que vai entregar o medicamento é o farmacêutico. Sim. Deveria ser. Deveria ser. Em princípio, deveria ser. Então, o que acontece? Eu acho que aí, ter a questão da própria população, na nossa, é diferente de 50 anos atrás. 50 anos atrás, a população sabia que quem estava ali atrás daquele falcão era o farmacêutico. Ou o prático era alguém que conhecia o medicamento. Porque ele era o dono da farmácia. Porque ele era o dono da farmácia. Ele era o dono da farmácia. Essa é uma questão extremamente importante e delicada. Isso. A gente tem muito mais farmácia do que precisa. Exatamente. Na verdade. Bom, então, hoje as pessoas não têm o hábito de chegar na farmácia. Isso está mudando gradativamente. Mas ela não tem o hábito de chegar numa farmácia e perguntar, você é o farmacêutico? Nem olha para o crachá. Sim. Porque o farmacêutico deve ter a sua identificação. Sim. Então, ele não tem o hábito. Então, aquela pessoa que vai entregar o medicamento, o que ela faz? Ela olha o que está sendo prescrito, procura na prateleira e entrega. Então, na verdade, ele deveria usar aquele momento como um momento de entrevista, de conhecer, por exemplo, o senhor toma algum chá, além desse medicamento que está sendo prescrito, que outra medicação o senhor toma. O senhor tem alguma alergia? Então, eu acho que falta muito isso. Então, é importante que o farmacêutico presente, eu acho aí até que talvez devesse ter mais de um, que poderia supervisionar melhor esse contato com o paciente que é extremamente importante. Perfeito. Então, a gente deveria ter essa supervisão. Acho que a grande questão é essa. A população não tem mais o hábito de procurar o farmacêutico, embora, é bom destacar isso, ela não tem mais o hábito, mas estamos fazendo todo um trabalho de reeducação, de conscientização da população da importância do farmacêutico. Então, tem essa questão da pessoa que não tem esse hábito e de quem está no balcão. Muitas vezes, dependendo do tipo de medicação, ele deveria imediatamente chamar o farmacêutico para o hospital. Eu queria atrelar uma pergunta, perguntar para o João, para o seguinte, você me fez lembrar um fato importante. Quando você não tem nada mais sério, porque eu quero dizer mais sério, você foi no médico e pediu um, ele te dá uma receita, tem essas doenças corriqueiras, de uma gripe, de um mal-estar comum, que ainda a pessoa se dirige à farmácia e pergunta ao farmacêutico o que ele tem. Aí eu me lembro de um programa que eu fiz com o João há muitos e muitos anos atrás, que chamava, quando ele estava no CPQBA e pesquisava fitoterapia, Cuidado com o Chazinho da Vovó, que foi um programa com muito sucesso, que o João apontava realmente os riscos de você estar tomando metformina para o diabetes e tomar aquele chá que você encontra na feira ou aqueles vendedores de ervas, o cara toma os dois e o cara acaba tendo uma hipoglicemia. João, explica aqui de novo para nós esses riscos que você tem, lembrando que a Vanda falou, dos cito-terápicos, dos samodos, dos chazinhos, associado com a medicação e a entrevista que o farmacêutico tem que fazer. Faz essa junção. É isso, é uma realidade. Nas doenças crônicas, onde o paciente tem que tomar o medicamento para o resto da vida, hipertensão, diabetes, que é um exemplo típico, né? Às vezes ele tem que tomar insulina, injeção diária, às vezes mais de uma vez por dia, ele está sempre procurando uma alternativa. Sem dúvida. Aquela coisa terrível. Você tem sempre, eu tinha uma prima que era diabética, ela sempre me punha a par das novas alternativas, porque eles conversam, né? Existe uma... E o grande risco é esse, né? Quando você associa um medicamento a um produto natural, que pode ter até um efeito, mas isso pode potenciar, às vezes pode até reduzir o efeito. Ou pode reduzir o efeito. E o grande problema é que muitas vezes o paciente não tem essa abertura com o médico. Então o médico receita a metformina para ele, mas o vizinho já tem um chazinho de pata de vaca. E ele vai associar. Aí ele tem uma hipoglicemia, ele volta para o médico, e o médico fala, pô, a dose da metformina está muito alta. Vou abaixar. E ele não fala que ele tomou pata de vaca. Mas o médico também não pergunta. Também não pergunta. E se ele falar que ele tomou pata de vaca, o médico não sabe o que é pata de vaca e vai ficar por isso mesmo. Por quê? Nessa área de produtos naturais, fitoterápicos, plantas medicinais, é um tema que não entra nas escolas médicas. Não entra, João? Não entra, não entra, não é. Não é um tema, não é uma disciplina onde essas coisas são estudadas tanto por bem como por mal. Porque você tem fitoterápico que funciona. Então existe aí nessa área toda, só o médico que está interessado, ele vai estudar por si próprio. Mas mesmo na farmácia, hoje a fitoterapia, porque o farmacêutico agora pode prescrever alguns medicamentos fitoterápicos, ela passa a ser uma disciplina obrigatória, porque antes era eletiva. Então não existe essa disciplina nem na medicina, nem na enfermagem. Apesar de todas as pesquisas que vocês fizeram, CPQBA, não existe essa... Não, em nenhum mestre, qualquer médico. Porque hoje toda a medicina está voltada para o medicamento, para a grande indústria. Para a indústria. Para a grande indústria. Então esse é um risco grande. E esse seria um papel fundamental do farmacêutico. E fazer a anamnese do paciente. E saber, e orientar o paciente. Porque o farmacêutico tem essa possibilidade. E ele tem mais abertura. Eu acho que o paciente muitas vezes ele se abre mais com o farmacêutico, do balcão ali. O vizinho, principalmente em cidade pequena. Quando você tem essa farmácia. Ou então na moca. Na moca. A moca, a moca, com certeza ela morre. Não, minhas irmãs ainda conhecem o nome... A minha irmã que me levou na farmácia, ela está na moca. Sim, ainda conhece o nome dos farmacêuticos. Com certeza, tenho certeza. Isso é importante. Muitas vezes tem aquele velho problema da letra do médico. Que às vezes é importante um farmacêutico entender o que está escrito. E perguntar para o paciente qual é a sua doença. Porque às vezes sai confusão. Você confunde o medicamento porque a letra do médico ninguém entende. Não é claro. Hoje está mudando bastante. Porque às vezes já tem alguns consultórios que o médico até imprime a receita. Para não dar esse tipo de confusão. Mas eu já vi confusão na família de uma sobrinha que estava com uma alergia. E pela letra do médico, o farmacêutico entendeu que era simvastatina. Chefe do céu. Aí entra o papel do farmacêutico. Sem dúvida. Ele tem que perguntar o que... Perguntar. O pessoal foi no médico por quê, não é isso? Por quê? E a sobrinha perguntou para mim, simvastatina. Eu falei, ué, o que você tem? Não, alergia. Eu falei, tá. Porque a prescrição... Desculpa, João. Não, mas é óbvio. A prescrição, ela não vem associada ao diagnóstico. Esse é o grande problema. Esse é o problema. Entendeu? A prescrição deveria vir com o diagnóstico. Ou, né, deixar muito claro que a pessoa que vai dispensar o medicamento, ela deve questionar. Eu queria só associar, porque lembrei de uma coisa que a gente tem de associação, que é o seguinte. Nós trouxemos, por exemplo, um pessoal de Portugal, que tem um sistema não só único, como todo informatizado. O país inteiro. Lógico que ele é pequeno, mas com a informatização você pode fazer com 10 milhões, 100 milhões, mais um bilhão de pessoas. Se fazem isso com imposto de renda, pode fazer. Que o médico no consultório, primeiro que ele vai te receitar. Sei lá, você precisa tomar simvastatina? Ele vai te dar simvastatina. E ele tem que, no sistema operacional, receitar simvastatina. Se ele bota a marca do remédio, vamos dizer assim, simvastatina, marca X daquele trabalho, o sistema, ele bota na receita informatizada e manda para o sistema. O sistema, embaixo, ele dá os genéricos que tem daquele remédio. Porque o sistema já gera o preço médio desta medicação e o preço dos remédios, dos similares e dos genéricos. O próprio sistema faz isso. Quer dizer, e é tudo, não é pela letra do médico, é tudo informatizado. Informatizado. Perfeito. Eu achei uma coisa absolutamente genial isso daí. E talvez até o farmacêutico, na própria farmácia, já acessa aquele paciente, o que o médico prescreveu. Talvez até chegue nesse nível, do cara acessar até o que o paciente tem. Exatamente. Eu falo do que eu falo. Não, assim, uma coisa mais interessante, quando você mencionou a questão do sistema todo informatizado, tem um grupo em Barcelona, na Universidade de Barcelona, que trabalha muito com isso. Eles têm um sistema de gestão, por isso que é fantástico, né? Você tem acesso até ao diagnóstico. O diagnóstico do médico. Isso que eu acho que é realmente... O farmacêutico que tem acesso ao diagnóstico, né? Tem acesso a tudo na rede, entendeu? Mas isso é porque você já tem um sistema todo... É um sistema todo. É um sistema... É uma coisa que... É uma coisa que... Impressionante. Para mim é a idealidade. Eu acho que seria bastante importante. É porque, na verdade, o farmacêutico, ele não tem ação, acesso. Ninguém tem acesso, né? Porque, na verdade, um médico pede os exames, o outro pede os mesmos exames, né? Isso. Então, você tem uma repetição e um custo gigantesco dessa medicina, porque você não tem os dados informatizados em cima de um único número. Um único número. Exatamente. Quer dizer, nós temos no Brasil o número do RG, o CPF, da carteira do motorista, e agora o SUS também quer criar um outro número, não é isso? Sim. Aonde que o sujeito for cada vez num posto do SUS, ele tem uma carteira nova, está certo? Então, é uma coisa que você acaba não identificando qual que é o indivíduo que você está atrás, está certo? Você precisa ter um similar. Nós vamos ter que encerrar esse bloco. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas, que tem como tema o farmacêutico e a indústria de medicamentos. Antes, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp, o professor João Ernesto de Carvalho, que é o diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da Unicamp, e a Wanda Pereira Almeida, que é coordenadora do curso de graduação do curso de farmácia. Nós voltamos já já com o nosso Palavras Cruzadas. Legenda Adriana Zanotto Olá, voltamos com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o farmacêutico e a indústria de medicamentos. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Rádio Televisão da Unicamp, o professor João Ernesto de Carvalho, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, e a Wanda Pereira Almeida, que é coordenadora do curso de graduação. Bom, voltando ao nosso tema, eu queria falar agora, nós falamos do papel do farmacêutico no mundo atual, o papel do farmacêutico atendendo nas farmácias, aliás, acho que tem mais farmácia do que bar hoje em dia, eu não quero ver tanta farmácia. E eu queria introduzir uma questão que é o seguinte, qual é o papel do farmacêutico na redução do custo em gastos de medicamentos em tramuros, ou seja, dentro dos hospitais? Wanda. Ok, então, o farmacêutico participa de diversas atividades que ocorrem dentro do hospital relacionada ao medicamento e ao paciente. Então, atualmente, há um resgate e uma valorização das equipes multidisciplinárias, porque profissionais da área de saúde, nós temos vários, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, fisioterapeutas, analistas de laboratório. É, então, o que acontece? Qual é o diferencial do farmacêutico nessa equipe? Ele é o profissional de saúde, cujo vínculo com o paciente é o medicamento. Perfeito. Então, o paciente internado, que vai receber uma alta, ele precisa receber essa orientação. Só que essa orientação de como se cuidar depois, a equipe toda faz esse auxílio. Só que o farmacêutico, em função desse vínculo dele, ele, na verdade, é a ponte entre, o medicamento é a ponte entre o farmacêutico e o paciente. Então, ele precisa fazer esse esclarecimento. Esse tipo de cuidado que tem que ter quando ele sai do hospital, as interações medicamentosas, que são um ponto importante, tomar cuidado com o chazinho da rovó, do vizinho, esse tipo de coisa. Bom, dentro da equipe, a gente está observando que há a formação dessas equipes multidisciplinares e o farmacêutico está integrando essa equipe desde o começo, desde quando o paciente é internado. De modo que, quando ele receber a alta, ele já está a par de todo o histórico daquele paciente. Então, isso facilita bastante. Com esse tipo de atitude, a tendência é uma diminuição dos gastos com medicamento. A gente sabe que os hospitais têm um custo bastante elevado, tem um gasto muito alto. Até mesmo o farmacêutico pode auxiliar no momento em que for necessário fazer uma substituição para que não seja comprado o medicamento que tem o valor mais alto. Então, ele deve interferir pelo seu conhecimento da equivalência. É isso que eu queria perguntar o seguinte, vamos citar o nosso caso, o HC e os outros grandes hospitais, tem essa figura do farmacêutico. Sim. Não sei se os pequenos e médios hospitais do resto do país tem, mas o papel do farmacêutico, primeiro que ele administra aquelas farmácias gigantescas dentro do hospital. Quem conhece o hospital como o nosso, é um negócio gigantesco que tem de medicação naquilo lá. Como é que ele atua na questão não só da gestão do medicamento, quer dizer que ele vai, eu lembro que o cara vem com, os enfermeiros vêm com aquele papelzinho, bota, aí você vai com aquelas bandejas entregando, todo o hospital tem essa mesma, o dispensário, não é isso? Você tem esse dispensário. Então, ele atua em dois lados claros. Um é esse que sempre foi o papel do farmacêutico, quando ele está atuando no dispensário. E o outro é na gestão da medicação. Aí, João, como é que fica ele na gestão administrativa de um grande hospital? A Wanda falou um pouco, mas hoje em dia ele tem assento e ele é ouvido no tipo de medicamento que é comprado, como é que a decisão é dele, vamos dizer, um produto antibiótico, por exemplo, que hoje tem antibióticos caríssimos. Sim. Como é que a política de compra disso, compra-se tudo ou se compra alguns específicos? Bom, isso depende de cada serviço, de como o serviço atua nesse sistema de compras. Tá. E o farmacêutico potencialmente tem um papel importante na escolha do tipo de medicamento nessa equipe, né? Na realidade, deve ser uma equipe... Multidisprimar com o de se alvar. É, porque, por exemplo, quando você fala de antibióticos, né? Os grandes hospitais têm equipes até preocupadas com resistência e com a indicação precisa daquele antibiótico, para que um antibiótico, por uma determinada situação, não seja, ou para casos mais graves, não seja indicado para casos... Isso, hoje em dia, não sai só com a prescrição de um médico, né? Isso passa por um conselho dentro dessa coisa de remédio. Quando você tem casos de infecções graves... Não, estamos falando de infecções graves. Você precisa desses antibióticos de última geração, que não é só a questão do preço, né? Não, não. É a questão da resistência, a questão não é a questão do preço em si, só. Hoje é, hoje é uma grande preocupação você ter esse cuidado para não disseminar. Ah, esse antibiótico é a última geração, ele é bom, então vende para todo mundo. Nada que um velho Tetrex não curasse, não é isso? Exatamente, exatamente. Porque eu já vi casos, realmente, que na verdade o que curou foi o velho Tetrex, né? Aquela coisa tão antiga como andar para frente, mas era o que era o remédio indicado para aquele tipo de infecção. Um benzetacio. Um benzetacio, o que quer que seja, né? Exatamente. Agora, o mundo hoje mudou de tal maneira que eu fiz uma brincadeira loucosa que nós temos mais farmácias do que bares. Mas é uma realidade, eu nunca vi abrir tanta farmácia na minha vida. É um lugar que o que mais abre é farmácia. Se abre tanta farmácia é porque tem gente consumindo medicação. Está correto? Vamos dizer o seguinte, existe toda uma parte da farmácia que você só compra aquilo com receita médica. Mas os outros 80% é tudo sem receita. Que isto vai desde produto de shampoo, limpeza, essas coisas todas que a legislação permitiu que vendesse. Tiraram das prateleiras do supermercado, que estava, voltou, e o que era de supermercado na prateleira da farmácia também acabou. Então, eles dividiram o mercado para ser mais correto. A legislação acabou dividindo o mercado de farmácia e supermercado. E você tem uma cultura medicamentosa na população. Você tem uma cultura onde todo mundo busca um remédio mágico, aquele que vai curar daquela coisa que ele está sentindo no momento. Como é que deveria ser o papel, deveria ser o papel do farmacêutico nas farmácias? Porque quando você chegar lá, ele quer te empurrar numa farmácia moderna o que está em oferta lá. Um remédio para dor de cabeça, um remédio para dor de estômago, não sei o quê. Isso eu acho que é uma certa irresponsabilidade, ao meu ver. Mas em qualquer farmácia de rede que você for, ele está te empurrando algum produto. Aí tem dois aspectos. Um é se é o farmacêutico. Se é o farmacêutico, ele está incorrendo... Teoricamente, teoricamente, quem está lá atrás... Se é o responsável... Você acha que é? Se é o responsável, o farmacêutico, ele está até incorrendo num erro ético. De fazer a empurroterapia. A minha pergunta é o seguinte, se não for, pode? Se não for, aí é um vendedor. Ah, então pode. Não é que pode, não deveria. Essa empurroterapia. Na realidade, o medicamento virou um produto de consumo. Virou uma grande indústria. É uma das indústrias mais poderosas do mundo. Concentrada em poucos países. Seis, sete países. Quem que manda, João, nos remédios? Os países principais produtores. Alemanha, como sempre, a primeira. Estados Unidos, Alemanha, Itália, Inglaterra, Suíça, França. São os países que dominam. São seis. É. Eles são responsáveis pela produção de 90% dos medicamentos do mundo. É um mercado extremamente concentrado, né? E é uma indústria que está ali para vender. Ele tem que... Esse é um aspecto importante da formação do farmacêutico. Eu acho que é por aí que... É você formar um farmacêutico que tenha essa visão um pouco mais crítica. Na indústria farmacêutica, isso já era uma briga da época do Clinton, nos Estados Unidos, que ele brigava com as indústrias porque elas investiam mais em marketing do que na pesquisa e desenvolvimento. Isso é evidente. Hoje o marketing recebe mais dinheiro... Aconteceu com o Viagra, né? Exato. Que foi o maior enriquecimento que você viu. O ano passado ocorreu aquele fato interessante, o ebola, está lembrado? Certo. Que os ingleses... Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É isso. Que a crítica dos médicos ingleses justamente foi... Pera aí. Como o ebola atinge alguns países da África, que para eles sem importância, morrem normalmente 10 mil pessoas que são no Minupife, deixou-se de pesquisar o ebola, não foi? Exatamente. Exatamente. E a história dele, ele surgiu junto com a AIDS. Essa que é essa história, aquela história que até hoje as pessoas ficam com a dúvida de como teria surgido. Mas o que aconteceu com a AIDS? A AIDS, a doença migrou para os Estados Unidos, para os países, e aí você teve que desenvolver medicamento. Você teve que desenvolver. Do ebola não, ela está concentrada. Quando aparece uma epidemia, um surto, qual é a principal atuação? É não deixar as pessoas saírem de lá. É absurdo, né? É só confinar a doença ali. E isso remete às doenças negligenciadas. Que a indústria não tem interesse. Malária, esquistossomose, chagas. É, porque sempre, isso, a gente sempre leu, as nossas doenças tropicais sempre foram esquecidas pela grande indústria. Porque são doenças de países pobres, cuja população não tem uma capacidade para comprar, porque na produção de medicamentos... É isso que eu vou dar bem conta. 75% daquilo que é produzido é consumido por 25% da população mundial. Isso no mundo. O resto, os 25% que sobra de medicamento para 75% é só nessas situações, numa epidemia. Então, o acesso da população, apesar de nós termos aí farmácias quase que em cada esquina, mas o acesso ainda é muito baixo. O Brasil melhorou bastante, mas se você pegar os países mais pobres, o acesso é muito baixo. Aliás, só abriu tanta farmácia porque melhorou a situação econômica das pessoas também. Você não teria aberto tanta farmácia. E essas doenças, apesar, por exemplo, malária é uma doença que atinge milhões de pessoas. Mas não é só o Brasil, né? Não, não. Na faixa equatorial ali. Na faixa equatorial toda. E por que que não se pesquisa muito? Ah, porque você depende do governo. Quem compra remédio para essas doenças são os governos. E o governo negocia. Não é que não tem lucro. O lucro é menor. Não é que a indústria não vai ter lucro. O lucro é menor. O lucro é menor. É claro. Então, não interessa. O que interessa são aqueles medicamentos de uso contínuo. O grande negócio é uso contínuo. O uso contínuo. de fazer refém de um medicamento. E aí você vê algumas coisas. Por exemplo, você vê colesterol. Qual era o nível de colesterol aceitável até algum tempo? 220. Baixou para 200. O que significa isso? Simvastatina para todo mundo. Simvastatina. De caminhão. E tem gente agora querendo baixar para 180. Quer dizer, qual é a pressão? Não é aquela coisa. Vamos falar assim. A mesma coisa com pressão arterial. Precisa ter esse olhar crítico. Porque o que já se deu de matéria, eu não vou citar o nome das revistas para não comprometê-las. Bom, tem algumas revistas que o que tem, o ovo mata e o ovo é bom, que é uma coisa impressionante. A coisa do colesterol, então, nem se fala. Já devem, eu acho, mais de 100 capas ao longo das últimas décadas. Não é isso? O colesterol bom, o colesterol ruim, ninguém se acerta nos indicadores. Exatamente. Quer dizer, isso está ligado também à indústria de medicamento. Exatamente. É uma indústria que ela vai, ela pretende sempre aquilo que pode dar uso. Tem uma coisa que sempre me intriga, eu preciso explicar. Toda vez que você vai no consultório médico, normalmente tem um sujeito com uma maleta deste tamanho. Sim, sem dúvida. Um ou três ou quatro. Não tem uma vez que eu não vá no consultório médico que não tem um indivíduo puxando aquela famosa maleta de rodinha gigantesca para conversar com o médico. O que é isso, João? Isso é o marketing, né? É o investimento. São as amostras grátis. É, fazer o médico se convencer de que aquela nova... E a aceitação deste marketing, a grande, pequena, como é que é? Dá para ter uma medição disso ou não? Se existe é porque é grande. Porque a indústria não vai investir nesse indivíduo se ele não der o retorno. Entendeu? Se você encontra três indivíduos num consultório que são propagandistas, médicos, é porque aquilo está dando. Está dando o retorno. Porque uma das outras críticas para a indústria é o tal do Michu. O que é isso? O que é o Michu? É, eu também. Então, qual foi a primeira estatina? A lovastatina. A lovastatina, para lembrar. Aí vem a perde, que é um outro problema, uma outra discussão importante, que é a questão da patente, que é uma coisa ultrapassada. Nós vamos, é. É ultrapassada? Eu acho. Em termos de inovação, é extremamente ultrapassada. Em termos de inovação, concordo. Extremamente ultrapassada. Porque é tão rápido que não... Não, é. Deveriam existir outros mecanismos, né? Mas aí acabou o prazo da lovastatina, vem a simvastatina. Ela é muito melhor. Acabou a patente, vem a provastatina, a artovastatina. Mesma coisa que você pega o meprazol, depois vem o pantoprazol, lanzoprazol, marcos prazol. A todo... É uma questão importante. Aí você pega a... Nós conhecemos o nome do medicamento, né? Do princípio... A indicação... É o são. O que interessa é o são que está ali, né? Por exemplo, você chega pra mim, ó, João, tem um medicamento novo aqui que se chama... José Zepan, eu falo. É ansiolítico. Porque é a família do Zepan. Então vem lorazepam, diazepam, tem... Bromazepam. Bromazepam. Tem uma dezena. Você já sabe pra que serve. Essa é a família do Michu. Então... E a indústria, ela considera essas cópias, né? Uma concorrência salutar. Não é salutar porque eles não estão investindo naquilo que realmente importa. Eles estão preocupados em conseguir um mercado específico, que é o da patente. Enquanto ele tiver aquela patente vigente, ele é o único que vende aquilo. E pra ele conseguir vender, ele tem que convencer o médico que a... Aquela medicação, né? A simvastatina ou o último da sequência é melhor do que todos os anteriores. E que não é verdade, evidentemente. Mas aí, até aí... Então, a grande questão da pesquisa e de desenvolvimento, né? O que que realmente é importante? O que que realmente é importante pesquisar? Então, assim, nós vamos ter que encerrar esse bloco. No próximo bloco, nós vamos falar o que é importante pesquisar, né? Tá certo? E o que é importante ter uma faculdade de farmácia, né? O que que se ensina na nossa faculdade de farmácia aqui na Unicamp? A Wanda organizou, né? Um simpósio sobre as doenças. Exatamente. O que que é importante que os nossos alunos saibam, tá certo? Pra que não sejam meros vendedores de remédios. Finalizando esse segundo bloco, nós voltamos já já com as palavras cruzadas de hoje, que tem como tema o farmacêutico e a indústria de medicamentos. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor João Ernesto de Carvalho, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, e a Wanda Pereira Almeida, que é coordenadora do curso de graduação do curso de Ciências Farmacêuticas. Nós voltamos já já. Música Música Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o farmacêutico e a indústria de medicamentos. Eu recebo aqui nos estúdios da RTV o professor João Ernesto de Carvalho, diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, e a Wanda Pereira Almeida, que é coordenadora de graduação do curso. Eu tinha deixado no bloco anterior o que nós vamos tratar desse bloco aqui, que é o seguinte. A nossa Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a Faculdade de Farmácia, ela existe mais ou menos há, o curso existe há uma década, 11 anos. Na verdade, como faculdade, ela existe há um ano apenas. Eu queria perguntar para você o seguinte, qual é, como nós formamos o nosso futuro profissional, o nosso futuro farmacêutico? João, o que é que nos diferencia? O curso de farmácia, eu considero um dos cursos mais difíceis de toda a área biomédica. Porque o aluno de farmácia, ele tem uma parte de química pesada, química orgânica e a parte biomédica. Ele tem os dois lados. E o nosso objetivo inicial com a criação do curso de farmácia era fazer um curso que dê uma outra formação para o nosso aluno, mais voltado para a área de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, considerando a capacidade que a Unicamp tem, na área de química, na área de biologia, na medicina, de você montar um curso direcionado e mais crítico também para essa área toda de pesquisa e desenvolvimento. Evidentemente, você tem que seguir o que o MEC determina. E a formação atual, ela é uma formação generalista. No passado, quando nós começamos, você poderia direcionar todo o curso. Hoje é generalista e o aluno, durante o curso, através das eletivas, ele vai direcionando aquilo que ele gosta mais. Mas o que a gente sempre pensou é, olha, montar um curso de farmácia para formar um farmacêutico que vai ficar só atrás do balcão da farmácia pública, não precisa. Nós não precisamos. Existem mais de 400 cursos para isso. São as universidades públicas, como a USP, aqui em São Paulo, CUSP, Unicamp, Unifesp, Unesp, que podem dar uma formação diferenciada mais para a pesquisa, desenvolvimento, um pouco mais para o aspecto crítico e para a área clínica também. São instituições que têm um hospital, um hospital público, onde você tem um papel importante do farmacêutico. Qual que é a tua visão, Luana? Então, tem essa questão da formação generalista, em que procura-se dar uma formação sólida para o aluno, com os elementos fundamentais para que ele possa prosseguir em qualquer área de atuação do farmacêutico. São várias, né? Nós acreditamos que a formação sólida permite que ele escolha. Eu quero para uma indústria quais são os elementos que ele tem nesse curso. Então, isso é extremamente importante, porque eu, sinceramente, acho que a gente não precisa muito de repetidores de medicamentos. Eu queria entrar em uma pergunta que é o seguinte. O profissional que vocês formam, eu sei que é difícil essa pergunta, porque envolve outras questões de outros profissionais. Muito bem. Só retomando, vamos supor que esse profissional que vocês formam, com uma boa formação, num momento ele esteja atrás do balcão. Não é isso que vocês estão formando, mas eu quero que vocês pensem se isso fosse... Ele está atrás e ele recebe uma receita de um paciente e ele vê que aquela receita não pode bater com aquele paciente que o médico receitou. Em algum momento o farmacêutico tem como questionar uma receita de um médico? Ele deve. Profissionalmente ele deve. Por isso ele tem que ter uma formação muito sólida para saber que ele pode fazer aquilo. Se ele vê que existe uma inconsistência entre a receita e que o paciente relata para ele como diagnóstico, era aquilo que a gente discutiu, que na receita não vem o diagnóstico. Sem dúvida. Mas ele deve. Agora, existe também, às vezes, uma orientação das grandes redes de não fazer isso. Também tem esse problema. Quando você está numa farmácia que não pertence a uma rede, o farmacêutico tem uma liberdade muito maior, sem dúvida alguma. Então, vamos aqui. Seguindo, a sua pergunta, acho que ela nos leva a uma reflexão de como que a gente trata o curso desde o começo. Exatamente. Então, a partir do momento que você recebe um aluno para fazer o curso de farmácia, ele tem que começar a entender o que é a profissão farmacêutica. Sim. É o primeiro ponto. Nós temos, aliás, é a única disciplina da área farmacêutica que é ministrada no primeiro semestre, que é a introdução à profissão farmacêutica. Então, ela acontece através de convite de profissionais que estão atuando, até mesmo outros docentes, que é importante também que o aluno tenha visão de outros professores, de outros cursos. Isso traz uma contribuição importante. Mas ele tem que entender o seguinte, em 2013 saiu uma resolução do Conselho, que é uma resolução, a 586, em que o farmacêutico pode prescrever. Ah, é? Então, ele pode prescrever tanto... Faz quanto tempo que tem a resolução, perdão? 2013. 2013. 586 de 2013. Então, o que acontece? Ele tem que entender que a partir do momento em que ele pode prescrever em estabelecimentos de saúde devidamente autorizados, essa prescrição pelo farmacêutico, ela tem que ser prevista no programa daquela instituição, daquele estabelecimento. Então, o que acontece? Ele tem que entender que se ele pode prescrever, ele pode questionar. Entender. Então, essa conscientização tem que acontecer desde o começo do curso. E uma coisa que nos leva sempre a uma reflexão, até uma certa cautela, é que você não pode prescrever se você não entende. Você tem que entender. Fisiopatologia, farmacologia, isso é fundamental. E a resolução, ela tem o artigo 6º e 7º, principalmente, ela é muito clara. Não é qualquer farmacêutico que pode prescrever. Começa daí. Começa daí. Ele tem que ter um título de especialista ou uma área de concentração em farmácia clínica. Então, ele tem que comprovar... Farmácia clínica, para eu entender, ele tem contato com o paciente, com a doença, ele tem fisiologia, por exemplo, tem anatomia, etc. Ele faz, ele tem a formação generalista, depois ele pode fazer uma especialização em farmácia clínica. Então, existem vários tipos de cursos de especialização... Em farmácia clínica. Aparecidos, exatamente. Então, é importante que o conselho de classe autorize, que valide esse curso que ele vai fazer. Esse profissional, por exemplo, vamos remeter uma pergunta que fizemos lá no primeiro bloco, ele pode atuar no sistema único de saúde, por exemplo? Sem dúvida. Deve? Sem dúvida. É extremamente importante. É muito importante. E no hospital, o farmacêutico, ele praticamente permanece no hospital o tempo todo. Então, ele tem uma capacidade, uma condição maior de ver efeito adverso, de ver... É isto. Que está acontecendo, né? Porque, pela profissão, o médico passa na enfermaria uma vez por dia. E não tem como ficar. Não tem como ficar. Então, são os profissionais que estão ali, a enfermeira, os enfermeiros, o farmacêutico, que pode, inclusive, estabelecer um programa, que é isso que está acontecendo, aqui no hospital está acontecendo, junto com os profissionais da farmácia, um programa de efeitos adversos. São aquelas coisas que a gente nunca consegue ler, né, na burra, não é isso? Não, e efeitos até que, às vezes, não foram... Não eram nem previstos. Nem descritos. Nem descritos. Nem descritos. Então, esse é um papel importante, né? Ou se está com uma dose excessiva, ou se está com subdose. Então, todo esse trabalho do farmacêutico no hospital é extremamente importante. Hoje, algumas equipes médicas mesmo requisitam o farmacêutico para estar junto lá na hora que está avaliando o paciente no leito, discutindo, né, principalmente... Deixa eu fazer uma pergunta de ligo, porque eu queria entender. Porque a gente sempre compra a caixa de 20 miligramas, 15 miligramas, vai tomar uma injeção de tanto, tantos eméritos. Como é que é feito isso na sua concepção? Como é que chega a uma medicação que serve para todo mundo? É, na realidade, né, quando você tem... Como é que você constrói esse remédio? É, o remédio, ele passa por 15 anos de estudo, né? Você começa ali... Não, porque é interessante, eu queria que você falasse isso, que é muito tempo. Até entrar no mercado é... É muito tempo. Uma década, duas, no mínimo, não é isso? Então, ele começa lá na cultura de célula, passa pelos animais, muito estudo em animais, toda a parte de toxicologia, até chegar na clínica. Quando você chega na clínica, você ainda começa numa primeira fase, normalmente, se faz com voluntários, sadios, aí você vai ver efeito adverso, aquilo que você... Então, eu queria perguntar por isso aqui, porque a escola vive fazendo aqui no hospital, uso de medicamento, né, testando medicamentos. Estava testado ou parou? Não, é, são estudos, né? São estudos de medicamentos novos e tal, né? Isso. Geralmente, o que a indústria faz aqui, são estudos de fase 3, clínica 3, que é uma fase já, porque a primeira fase é com voluntários sadios, a segunda fase é com pacientes, mas um grupo bem reduzido, para ver se funciona. E na terceira, você vai... Grupo maior. E aí é multicêntrico, então você tem grupos aqui, grupos em outros países, é isso que a indústria faz, ela traz os protocolos e contratam o serviço para desenvolver aquela pesquisa. Porque a fase 3 é a fase crucial... Para ver se o remédio entra em... Funciona. Funciona e se entra no mercado. Exatamente, é onde vai haver a decisão, se vai para o mercado ou não. Quer dizer, para construir um remédio é muito caro. Muito, é muito caro. São muitos anos de pesquisa, mas... É por isso que explica essa concentração de poucas indústrias? Exatamente. São poucas indústrias que investem e tem uma questão aí, que é um pouco mais complexa, que é a indústria nacional. Muitos países, por exemplo, não reconheceram patente. Não reconheceram patente e o que isso quer dizer? Ele tem o direito de não reconhecer patentes? Não reconheceram? No Brasil, há muito tempo. Sim, sim, sim. Japão, Itália, França, todos eles fizeram a mesma coisa. Todos fizeram a mesma coisa? Até, mas o que acontece? Com esse excedente, porque quando você lança um medicamento novo, nos custos daquele medicamento está todo esse desenvolvimento, aquilo que não funcionou, tem o marketing, mas tem o marketing também, tem todo o custo ali concentrado naquele novo medicamento. Quando você não respeita a patente, o Brasil fez isso, todos os países fizeram, o Japão, todos, o que aconteceu? Você não investiu nada e você tem aquele medicamento pelo mesmo preço da empresa. Agora, com esse lucro a mais que ele tem, ele tem um lucro a mais, o que esses países fizeram? As indústrias investiram na pesquisa e desenvolvimento. E aqui não. Para você se equiparar. A hora que esses países falaram, bom, agora a gente pode entrar nesse mercado, agora a gente reconhece a patente. Isso, infelizmente, não aconteceu no Brasil. A nossa indústria... Quer dizer, na verdade, nós não temos uma pesquisa de base. Não, na indústria não. Qual é o... Por exemplo, eu sou farmacologista, fiz farmacologia, que faz uma parte dessa pesquisa. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, a área de emprego para farmacologista, que fez pós-graduação e tal, é indústria. É indústria? É indústria. No Brasil, farmacologista, ele tem que ficar na universidade, em centros de pesquisa. Ali não tem, a indústria no Brasil... Não tem. Não tem. E a indústria multinacional, aqui ela não investe. Não, ela não investe nada. Ela só importa... Aqui ela não tem nada. Só embala. Não tem investimento nenhum. O que a indústria nacional produz? Genérico ou não? Genérico. Ela se desenvolveu muito com a lei do genérico. A lei do genérico, sim. Houve um investimento grande. Agora, em termos de pesquisa e desenvolvimento, muito pouco. Nós só temos o Biotônico Fontoura ainda. Pois é. Pois é. Que vendia muito durante a lei seca nos Estados Unidos. É. Tiveram que tirar o álcool do Biotônico. Depois, né? Essa é uma história que precisa ser contada de novo para os jovens, para lembrar o do famoso Biotônico Fontoura. Mas tem muito pouco, né? Muito pouco de inovação, muito pouco de investimento. Porque é uma indústria de risco, sem dúvida alguma. Não só de risco. É que tem essa... Eu estava lendo um livro recentemente, chama O Estado Empreendedor, que, na verdade, os Estados Unidos têm ciência básica. A questão é que quem é que faz a ciência básica é quem detém a tecnologia disso daí. Já tem a cultura da ciência, né? Exatamente. Sem a ciência básica, você não tem inovação sem ciência básica. É, você não consegue nem descobrir alguma coisa por acaso, como foi o Viagra. O Viagra, por acaso. Mas era fruto de uma ciência básica. Claro. Era um remédio para a pressão, não era isso? É, exatamente. Era um novo remédio para a pressão. Exatamente. Tinha nada a ver com a questão do... Porque, às vezes, por acaso, você tem descobertas... Sim, foi o efeito colateral. É, o efeito colateral foi isso. O efeito colateral do remédio de pressão foi Viagra. Então, se você não faz isso... Mas você não faz a ciência básica, você não tem esse resultado. Então, hoje, todos os nossos alunos de pós-graduação, tanto na área de química, farmacêutica, na área... A única opção que eles têm para trabalhar é continuar na universidade. Porque... Eu queria agregar uma coisa. Os medicamentos estão mudando com a questão da nanotecnologia, está certo? Então, você está tendo um admirável mundo, um humor novo, né? Quer dizer, prometido pelas grandes empresas, pela imprensa, principalmente, que compra isso como se fosse uma coisa... Oh, amanhã o mundo será salvo! Não é assim, né? É verdade. Noticia uma coisa de laboratório. Amanhã... Sensacionalista. Também tem um programa de televisão, domingo à noite, que a saúde está resolvida no dia seguinte, né? Qual que é o que existe de real, concreto, palpável? Vamos dizer, a médio prazo da questão da nanotecnologia. Os remédios baseados em nanotecnologia. Olha, é uma forma nova de você fazer o delivery do medicamento. E que tem um exagero. Eu sempre brinco, né? É isso que eu quero saber. Eu sempre brinco. Há alguns anos, para você conseguir financiamento da pesquisa, nessas concorrências, você tinha que pôr alguma coisa de genômica no título do teu trabalho. Ah, com certeza! Você entende? Você tinha... Agora não. Agora não. Agora não. Você colocou, é... Essa é uma crítica. E que acontece, né? Então, hoje, existe um exagero. Eu acho que ela tem um papel importante. A Wanda pode complementar, né? Porque ela não conhece mais da área. Mas ela não é a solução. Ela não é a solução para tudo. Porque ele está sendo apregoado, vocês concordam? Daqui a pouco você tem um remédio que ele vai entrar na sua corrente sanguínea e vai exatamente naquela célula resolver o problema todo. Mas a cápsula, a nanopartícula, quer dizer, ela só vai ser o delivery. Hoje, existem, por exemplo, alguns remédios, alguns medicamentos que são anticorpos, né? O anticorpo monoclonal. E aí ele vai, por exemplo, para câncer, ele vai especificamente lá. Mas também não é o milagre da lavoura, não. Porque ele tem o mecanismo de resistência, caro, muito caro. Muitas vezes, o anticorpo monoclonal aumenta a expectativa de vida de um mês. Wanda. Então, essa questão do fármaco alvo dirigido, na verdade, ela depende muito, como o João falou, algumas áreas, né? Porque ela vai explorar diferenças de tecido, né? Um tecido tumoral tem uma estrutura diferente de um tecido, né? Formado por células que não são células tumorais. Então, ele vai explorar essa especificidade daquele tecido, né? O que é importante destacar é que quando as pessoas falam de nanossciência, nanotecnologia e tal, nanofármacos... Não esquece, o que está lá? É o fármaco. É o fármaco que está lá. Entende? Então, essa é a nossa... O nome é só o veículo, né? É o veículo. Essa é a nossa palavra de ordem. É o fármaco. Então, a gente tem que procurar as melhores condições para ter realmente inovações e fármacos. Não essas inovações que são, como o João mencionou, né? A gente, na verdade, tem três tipos de inovações. Inovação... Tem uma inovação que é uma inovação radical. Que essa é. Esse é radical. Que você vai pegar um mecanismo de ação totalmente novo para tratar aquela doença. Um fármaco que vai agir por um mecanismo de ação até então desconhecido. Antigamente... Isso é muito raro acontecer, né? Claro. Diga-se de passagem. Antigamente... Isso é muito raro acontecer. Porque no momento esse trabalho vai ser criticado, vai ser ridicularizado. Claro. Aí ele sobrevive. Então, precisa de uma política séria que dê garantias para as instituições desenvolverem esse tipo de trabalho. A chamada inovação radical. Isso, incremental, né? É radical, tem que ser radical. Radical, exatamente. Antigamente, como que se tratava a úlcera? Operando. Operando. Aliás, isso foi uma mudança fantástica, né? Fantástica. Para quem viu o que era e o que virou, né? Hoje, todo mundo conhece... O conceito da doença mudou também, claro. Todo mundo já ouviu falar, né? Em omeprazol, Nexon, né? Que é o esomeprazol, né? Que na verdade é só um enantiômero, né? Do omeprazol. Enfim, então, quando se lançou o omeprazol, puxa um mecanismo de ação totalmente diferente, né? Um inibidor de bomba de próton. Então, isso é uma inovação realmente radical. Eu acho que o programa está terminando, né? Infelizmente, a gente dá para conversar horas. Eu queria só lembrar que é o seguinte, se não fosse a indústria dos fármacos, basicamente, nós ainda teríamos uma vida muito menor, uma expectativa de vida muito menor. Quer dizer, nos últimos 30, 40 anos, a nossa expectativa de vida, que era 50 anos, foi para 76 anos. Isso no Brasil. Tem países que essa expectativa para 85, que não depende só disto, depende de outros fatores. Mas que aqueles remédios de uso contínuo para pressão, para diabetes, para colesterol, fizeram reduzir drasticamente, assim como a penicilina fez, reduzir as mortes no começo do século XX, tá certo? Então, essa indústria medicamentosa, ela, junto com outros fatores, ela possibilitou uma expectativa de vida de 30 anos, mais ou menos, na nossa civilização, né? É, todo o desenvolvimento científico, né, na área de medicamentos, na área de cirurgia, na área de prevenção de doenças, né, os antibióticos. Os antibióticos. Eu estou lembrando os diúseos contínuos, né, que são uma... Porque quando você vê aquelas tabelas, os antibióticos, tem uma... Mas o diúseo contínuo para diabetes e colesterol... Esse é o desafio do sistema público. Esse é gigantesco. E você tem aqueles outros, né, quando a gente estuda aquelas tabelas de doenças, mortes por doenças, O que necessita de antibiótico é um pouco menor, né, não atinge esses fatores de doença contínuo. Você tem uma ideia? Existem as estatísticas de morte do câncer gástrico. Sim. Caíram a partir da década de 50, foi lá para baixo. Sabe o que é isso? Quem é? Geladeira. Ah, geladeira, sem dúvida. Conservação do alimento. Como uma vez eu li um artigo que era absolutamente genial, que os japoneses morriam, os homens, muito de câncer de estômago. Lembra disso, foi um artigo do século passado, lá pelos anos 70. Porque eles comiam primeiro, eles comiam a comida muito quente. A comida fervendo. As mulheres serviam e não comiam. Os homens... É! Por que as mulheres não tinham câncer? Eu me lembro desse artigo. Os homens morriam, as mulheres não. Porque eles comiam fervendo, elas iam comer depois. O indivíduo que com chimarrão, ele tem câncer de lado. Câncer de lado. Bom, infelizmente, o diretor do programa aqui disse que acabou, nós temos que encerrar. Queria agradecer imensamente a presença do João Ernesto Carvalho. Nós que agradecemos o convite. E a Wanda Pereira Almeida pela presença no programa. Agradecer imensamente vocês. Obrigado, Maricão. Todo mundo teve uma aula sobre farmácia, farmacêuticos, remédios. Esse mundo todo que nós não vivemos sem também. Podemos ter crítica, mas não vivemos sem ele. Sem dúvida. Muito obrigado. Vocês até o próximo Palavras Cruzada. Tchau. 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 Tchau.